Música O Unifoa, Centro Universitário de Volta Redonda, assinou um convênio com a Prefeitura de Barra Mansa no dia 29 de janeiro de 2016. Com a parceria, o Unifoa cede ao município a expertise dos seus alunos para atendimento em especial na área da saúde. Mas o convênio abarca todas as áreas de ensino do Centro Universitário, que pelo quarto ano consecutivo mantém-se como o melhor do estado do Rio de Janeiro entre os públicos e privados e uma das 15 melhores instituições do Brasil. Primeiramente é uma parceria maravilhosa. Acho que Barra Mansa tem de cenário a oferecer para a prática do ensino médico uma coisa maravilhosa. Vai poder proporcionar que aquele aluno meu possa vir para cá e poder compartilhar com a população o melhor atendimento, tratar a população com mais carinho e vice-versa. A academia vindo vai estimular, vai fortalecer esses laços que os ministérios estão preconizando. Então o curso de medicina tem muito a ganhar, a população tem muito a ganhar. O que de mais importante nós temos nesse convênio? Olha só, uma coisa muito interessante que a gente tem que enfatizar é o seguinte, o governo federal hoje, através do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ele está estimulando essas parcerias da academia, das universidades com os municípios. Com isso, ele está estimulando, de que maneira? Mandando verbas, verbas específicas para determinados programas onde essa parceria está mais sólida. Por exemplo, um programa muito famoso, muito conhecido é o PET Saúde. São verbas que vêm destinadas para as unidades básicas de saúde, por exemplo, que tem a academia, que tem a faculdade de medicina, os alunos ali, atendendo com melhor qualidade a população. Qual a importância desse convênio e essa alegria sua que está contagiante? Estamos ansiosos, esperando receber os profissionais aqui com a gente trabalhando, profissionais qualificados. Eu acho importante, eu acredito muito na qualificação, a academia trabalhando com a gente vai qualificar também os nossos profissionais. Eu acho muito importante, a gente vai estar recebendo profissionais, os alunos estão lá sempre se aprimorando, estudando, trazer as novidades para a gente, junto com os nossos profissionais, isso vai ser muito bom para a gente também. Eu acabei de dizer para o prefeito Jonas Marins, da alegria e da honra que o Unifoa tem em firmar esse convênio. E, justamente, agora, aqueles do Canal 36, que nos ouvem, que nos veem, eu quero ratificar esse meu pensamento. E quero ir um pouquinho mais além. Agradecer ao prefeito Jonas Marins a sua percepção, ao notar perfeitamente que o interesse do município de Barra Mansa deve crescer mais com a participação de mais uma instituição de ensino superior dentro do município. É um sonho antigo que o Unifoa tem de poder participar dessa parceria. E eu agradeço, em meu nome pessoal, como Barra Macense que sou, e agradeço, em nome do Unifoa, ao prefeito Jonas Marins, essa sua atitude ao assinarmos esse convênio, que significa, não só para o município de Barra Mansa, mas também para o Unifoa, um valor imensurável. Muito obrigado. Prefeito, a emoção dessa realização. Ah, eu estou muito feliz, porque saúde é um grande problema aqui na cidade, assim como toda a região, e esse convênio vem num momento muito importante, momento ímpar, momento de crise, crise na saúde. Então, esse convênio vai propiciar e atender aqueles que mais precisam, que é o nosso objetivo, o objetivo do gestor público. Então, assim, eu agradeço a sensibilidade do Dario Aragão por essa oportunidade, por essa ajuda, por essa sensibilidade. Não é à toa que é um Barra Mansense desse que late. Logo que tomei posse, fui logo na Unifoa, pedir ajuda ao Barra Mansense. Um Barra Mansense pediu ajuda a outro Barra Mansense. E ele não negou, não negou, importa se alguma essa ajuda. E agora a cidade vai ter mais atendimento, vai ter mais carinho, para que as pessoas entendam se vai significar mais atendimento médico, de fato, de direito. Nós vamos ter mais pessoas ligadas à saúde, atendendo as pessoas aqui em Barra Mansa. E a gente sabe que faltam médicos, a gente sabe que faltam especialistas. Então, isso vem para ajudar a nossa cidade, uma cidade que tem duas UPAs, uma cidade que tem policlínica, que tem 37 PSFs. Então, ela vem somar aqui no atendimento às pessoas aqui em Barra Mansa. Eu estou muito feliz com esse convênio hoje assinado. Mestre, como eu disse para você, a cada dia uma alegria para o Unifoa em 2016? É, cada dia uma, ô Carlos, cada dia uma alegria e hoje uma alegria maior. Porque participar mais uma vez dessa solenidade para nós é motivo de muita alegria mesmo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto